Na China hoje, se você não sai da China sem um guanxi, sem uma peixada, você pode chegar no aeroporto com o visto e passaporte, ele lasca seu visto, você morando nos Estados Unidos, ele diz, você não vai sair daqui, seu otário, volte para casa e vai arranjar um emprego, é isso que ele vai dizer a você. Se ser tirado e colocado na China hoje, custa na base de 100 mil dólares por cabeça, perna. Se você quiser ser colocado lá ou tirado lá, informalmente, é 100 mil dólares. Você acha que não tem gente fazendo isso com barco, com veleiro? Isso não é um grande investimento, uma alternativa? Você acha que isso não vai acontecer aqui? Lugares civilizados como a Nova Zelândia e a Austrália proibiram pessoas por ano sair, inclusive com pai e mãe morrendo em outros países, não é isso? Não proibiram? Você acha que isso não vai acontecer aqui? A Argentina não fechou as portas? Você tinha que ter um guanchinho, uma peixada também para sair da Argentina? Você acha que não vai acontecer aqui? E muito mais perigoso do que acabar o dinheiro físico é acabar a CNH, passaporte, documentos físicos. A maioria dos voos agora, eles querem fazer biometria. Ninguém vai entrar nem sair do país sem biometria. A CNH vai ser biométrica, eletrônica, não tem CNH agora, o aplicativo do escravo. Pesquisa aí o que é aplicativo Vital. Todos os grandes grupos do mundo estão tentando empurrar o aplicativo Vital para ter total controle da pessoa. Até esses chats de DPL aí estão fazendo uma shitcoin para você dar até a sua íris. Ele te dá um dinheirinho para você dar a sua íris, dar a sua digital, dar a cara do seu formato de sua cara, não é isso? Fica preso ao sistema. Pois é. Contra o lado. Se você não... O STF essa semana decidiu de maneira categórica, não tem essa. Se você dever, se você desobedecer a ordem de juiz, uma dívida pública ou privada, eles podem suspender seu passaporte, sua CNH. Você não pode dirigir, você não pode sair do país, meu irmão. Se você... Nós estamos nos últimos anos. Você que está me ouvindo. Eu estou me doxando aqui. Eu estou colocando... Reduzindo minha expectativa de vida. Aumentando a chance de minha família ser sequestrada. Meus filhos, meus pais e tudo mais morrer. Morrer de uma maneira violenta para salvar a sua família. Aproveite que eu estou ouvindo. Vai estudar. Pesquisa o que é Bitcoin. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter como sair daqui. Você não vai ter como comer carne. Seu único dinheiro vai ser controlado pelo governante, que vai botar, como já deixou claro, que vai colocar um esquema de gamificação, de controle social do seu dinheiro absoluto. O dinheiro vai ter prazo de validade, que o governo não quer que você acumule. O dinheiro só vai poter ser gasto em x, y situação. Dependendo do que você fizer, do que você disser, eles vão suspender seu acesso às suas contas, como fizeram no Canadá, com centenas de milhares de pessoas. Simplesmente porque postaram publicamente críticas legítimas a Trudeau, não é isso? E o Canadá é considerado um país civilizado em relação a uma banânia, não é isso ou não? Primeiro mundo. Pois é. Os caminhoneiros tiveram contas bloqueadas. Não, não foi só caminhoneiro, não. Aqueles que publicaram na internet, na rede social. Apoio ao cara, você doou R$10, você emitiu opinião, o cara bloqueou a sua conta por meses. Agora quem tinha Bitcoin continuou podendo comprar qualquer coisa. Quem tem Bitcoin na Venezuela come bem, recebe tudo da Amazon. Quem tem Bitcoin na Argentina está recebendo tudo do exterior, da Rússia, todos esses países em colapso. Quem tem Bitcoin no Líbano está beleza. Inclusive, você aprendendo a utilizar Bitcoin, você tem pela primeira vez um ativo que ninguém tem como lhe tomar através da violência. É o primeiro ativo na história da humanidade que você pode levar para você num caixão. Como Jesus veio fazer a lei do Antigo Testamento, ser perfeita como ela nunca foi, o Bitcoin em autocustódia faz a propriedade privada ser perfeita como ela nunca foi. Ela se imune à violência e ela se imune à sucessão. Até o Bitcoin, todos os ativos que você tivesse na sua vida, se você morresse, alguém podia lhe tomar e encontrar e ficar e alguém podia lhe tomar violentamente. O Bitcoin é impossível. Ele é imune a controle de capitais, ele é imune à expropriação, ele é imune à diluição e ele lhe dá acesso a uma série de serviços que você nunca... que você tem anos. As gateways, as possibilidades de você comprar Bitcoin com real, elas vão ser absolutamente reduzidas. No futuro, para você obter Bitcoin, você vai ter que dar a sua liberdade, a sua honra a entregar seus filhos. Inclusive, acredito, se quem quiser dar uma olhada no livro, no Substack, que dentro de poucos anos, de 15, 20 anos, a maioria dos casamentos do mundo você condote. Se você não tiver dois, três anos de salário do pai para dar, você não vai ter acesso a uma mulher decente. Porque, inclusive, hoje em dia, a maioria das mulheres estão insensibilizadas, né? Jesus foi claro em João 4, que é uma mulher que tinha dormido com quatro caras, não quer ser esposa de ninguém, né? Que repudiada, não tem segunda chance. Imagine com essas meninas agora que estão fazendo coisas que a garota de programa não fazia, né? Menina de 16, 17 anos aí. É isso. Cachorro com cavalo, com não sei o que. Lesbianismo. Quantas garotas de programa, há 30 anos atrás, aceitavam fazer orgia? Quantas meninas de 30, 40... Uma garota de programa, de brega, de bordel, de 50 anos atrás, aceitavam fazer coisas lésbicas. Aceitava, Herégia, Danilo? Sei que tem as informações aí. É isso. O professor Olavo foi muito claro. Não foi muito claro. Isso é uma caixa de Pandora. Na hora que você aceita... Isso está tudo no Antigo Testamento. Você não precisa nem ser cristão para reconhecer isso. É um livro que os judeus, os muçulmanos, todas as grandes religiões mundiais acreditam como uma verdade absoluta. Ali ele não está dizendo que eu sou o Deus, o que te libertou do Egito. Ali eu sou o Deus, o criador do universo, não é isso? Ele não está falando para os judeus, ele está falando para todo o universo, não é isso? Ele deixa claro qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem e como o satanismo, a sodomia, o animalismo, o gaysismo, o racismo negrista, todas essas coisas são absolutamente satânicas. Quem disse isso não sou eu, é Deus, o criador do universo, no primeiro livro da Bíblia, não é isso? Perfeito. Ô Renato, daqui a pouco eu quero falar sobre esse assunto mais um pouquinho, sobre essas questões aí, essas agendas hoje que estão destruindo a sociedade ocidental. Deixa eu te fazer, e também oriental, outra pergunta sobre Bitcoin. Você falou lá no podcast do A Deriva, que o cara que tem Bitcoin, por exemplo, na Venezuela, ele consegue ter uma vida legal. O cara que tem Bitcoin em Cuba, em outros países, explica mais para a gente qual é a diferença, porque muita gente está comprando Bitcoin aí, o cara tem compra na corretora e tudo mais, só que ele está também refém do Estado, eu não sei se o Estado consegue bloquear, se o indivíduo for um alvo primário do Estado, ele consegue ter o que ele tem de Bitcoin bloqueado, retido pelo Estado. Qual é a diferença do, você falou, Bitcoin em alta custódia, explica para a gente quais são as diferenças, como é que o cara consegue ter liberdade, mesmo em um Estado totalitário, um país onde existe uma opressão, todos os países estão assim, a questão é só a diferença que isso é gradativo, de um país para o outro, mas como é que o cara que está numa situação, por exemplo, hoje no Brasil, vai, tem muita gente que foi presa injustamente, perdeu tudo, teve as contas bloqueadas, e se tivesse o Bitcoin teria salvação, explica para a gente mais uma vez, Renato. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou utilizar 60 segundos antes, pela ordem, para desfazer um desses pressupostos que você disse aí. Muita gente acha que Bolsonaro fez o que podia. Eu peço, quem tiver interesse, que pesquise um kebab chamado Bukele. Bukele tomou posse no mesmo ano de Bolsonaro. A primeira coisa que ele fez foi limpar as forças armadas. Sumiram, morreram ou fugiram do país 20% dos generais que eram vagabundos, não é isso? Aí depois sumiram, morreram ou foram presos 20% dos deputados que eram vagabundos. É o Salvador. Depois, 100% do STF foi demitido. Essa galera toda caiu fora ou foi presa do país, não é isso? Depois, 20% dos juízes que foram ilegalmente colocados nos seus cargos, são pessoas que não têm condição nenhuma, também fugiram ou foram presos do país. Em El Salvador, nunca houve decrescimento, o país continua crescendo dois dígitos, não teve um dia de focinheira, não teve um dia de lockdown, de tranca tudo, ninguém foi vacinado, não houve nenhum momento, nenhum momento. Então, tipo assim, existem, até dentro da cadeia, mesmo instituições malignas, existe um grau de malignidade. Na cadeia, existe uma hierarquia, mesmo entre os presos, o estuprador pedófilo não é tratado igual a um assassino dentro da cadeia, é? Um estuprador pedófilo é tratado igual a um assassino, um ladrão de banco na cadeia? Dentre os vagabundos, existem gradações morais, isso é uma questão indiscutível, não é isso ou não? Isso é uma verdade de fato. Exatamente. Entre os governos, existe uma gradação moral. Você não vai dizer que a Coreia do Norte é moralmente igual a Cuba, que é moralmente igual o Brasil, não é isso ou não? Os governos da República, existem gradações morais. E o pessoal vai dizer, ah, mas Bukele fez isso porque o país é pequeno. Se você já leu Herman Roup, Democracia é o Deus que falhou, ou qualquer outra obra dele, você sabe que quanto maior o país, mais fácil de você fazer coisas contra a vontade da população, porque o governante está mais isolado, não é isso? Você está aí um prefeito, é muito mais fácil você matar um prefeito do que um governador, é mais fácil você matar um governador do que um presidente da República, não é isso? Então, para Bukele foi muito mais difícil. Bukele nem mesmo emite a própria moeda. A moeda era o dólar e agora ele reconheceu o Bitcoin como moeda, como também outros países, como a República Centro-Africana. Dólar também, né? É isso, dólar também. Hoje, se você tiver Bitcoin, tem vários países que lhe vendem cidadania, lhe vendem passaporte, a Suíça vende residência você, com imunidade. TSUG, que é um dos contões da Suíça, lhe vendem imunidade eterna, você nunca mais vai pagar imposto, nem seus parentes quando você morrer. Você paga uma lição e acabou. A questão é que, para você ter acesso a essas coisas, que vão explodir nos próximos anos, você vai ter que ter o Bitcoin, se você não tiver, você não vai ter acesso. A sua primeira pergunta é, o que é autocustódia? Quando você tem saldo, se eu tenho um crédito de reais na sua mão, eu não tenho reais. Você pode ou não pagar o crédito que eu devo a você, não é isso? Quando você tem conta no Banco do Brasil, tem real no Banco do Brasil, você não tem reais. Você tem um crédito contra o Banco do Brasil, que pode ser bom e pode ser podre, não é isso? Você pode chegar lá, o Banco do Brasil tem um processo de liquidação e você não saca a sua porta do seu real, não é isso? O Bitcoin só é realmente seu se você tem controle exclusivo das chaves privadas. Isso significa que você compra uma hardware wallet, ou que você baixa um programa offline, num pendrive, num cartão de memória, num celular velho, num tablet velho, num computador que você não usa mais, e gere as chaves públicas e as chaves privadas. E você tem controle exclusivo. O Gleidson lá, que era o cara do... Como é o nome do Cabo Frio lá do Rio de Janeiro? Gás. Rapaz, o Gleidson, na minha opinião, é o macho alfa do Brasil. Gleidson roubou... Estou por fora. Não, Gleidson roubou o Edir Macedo, que botou o Bolsonaro de quatro aos pés dele publicamente, não é isso? Beijando, não é isso ou não? Não foi? Gleidson, macho alfa do Brasil. Gleidson roubou milhões de Edir Macedo, que botou o Bolsonaro de joelho, de joelho com a boca no falo dele, não é isso? O cara com metade do tamanho do Bolsonaro, não é isso ou não? Tem fotos, inclusive, na internet, que eu estou dizendo que não aconteceu isso ou é mentira? Voltando, o macho alfa do Brasil, a mulher tomou 3 mil bitcoins dele, que estava na Binance, e ele fez custódia privada, só que ele comprou um equipamento chamado Trezor, que faz isso, custa uns 50, 100 dólares, e botou as palavras que foram geradas, anotadas no equipamento. A Polícia Federal abriu e obteve os 600, 700 bitcoins que ele tinha, ele perdeu tudo. Então, é importante... O Gleidson, talvez ele não... Se ele tivesse memorizado duas dessas palavras, não é isso? Pelo menos, ele podia, na hora que saísse da cadeia daqui a 5 ou 10 anos, recomeçar em alto estilo, não é isso? Você tem salvo o restante, as duas, três palavras que faltam para completar o seu código, você fica na cabeça, né? Ou você pode, além daquelas palavras... É burda mesmo, bicho. Existe um negócio chamado passphrase, você pode botar as palavras e criar uma outra passphrase, que pode ser uma letra de música, um endereço... Então, resumindo a história, o cara que tem o Bitcoin hoje está se achando, é, o Renato Faland tem aqui três bitcoins, já quatro bitcoins aqui... Na corretora. Na corretora, não sei aonde, na XP e tal, isso é merda. Se o cara, se o Estado quiser lá e bloquear o seu ativo, já foi. Não só o Estado, né? Como a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que já tiveram Bitcoin perderam. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam e não foi por causa do Estado. O hacker pode tomar conta. O próprio dono da empresa, fazer um exit scan, dizer, rapaz, eu tenho um fluxo de caixa de X, se eu roubar esses otários aqui, eu vou ter 200X. Então, Renato... Vai embora com os bitcoins. Inclusive, o cara some, não aconteceu. Isso, quantas empresas aí nós estamos vendo que eram corretoras, o cara honrava e tal, e de repente o cara dizia, realmente não vale mais a pena, é mais vantagem para mim ou dar calote nos otários e me embora, não é isso? Renato, agora você está falando um negócio mais avançado. Eu sei que não vai dar para explicar aqui no programa, daqui a pouco eu vou ter que encerrar, mas então o indivíduo consegue utilizar um dispositivo offline, ele vai conseguir salvar os bitcoins dele num pendrive. Quando explicaram para o Obama o que era um Bitcoin, o Obama teve uma reunião com o cara, que sentou com ele e gerou, sem acesso à internet, chave públicas e privadas, endereços para depositar Bitcoin, e as senhas, que são as sequências para acessar aquele dinheiro. E o Obama, no mesmo dia, disse publicamente que o Bitcoin é o retorno das contas numeradas na Suíça, com a diferença que você não precisa ir na Suíça, que você pode gerar dentro de sua casa. Não é um equipamento, é qualquer equipamento, qualquer pendrive, qualquer cartão de memória, qualquer celular ou tablet, computador velho na sua casa, você pode criar infinitos endereços de Bitcoin. E é seguro isso? Se o cara pegar, ele leva. O que nunca esteve na internet, não tem como ser hackeado. E se você está gerando offline, como é que o cara vai lhe tomar aquilo? Só se você deixar escrito junto do equipamento, como o Gladysson fez, aí é brincadeira, né? O quê? E quantos Bitcoins esse cara tinha? É, a polícia, ele tinha 3 mil na corretora que a mulher tomou, a venezuelana lá. Ele tinha 3 mil Bitcoins, a parte maior a mulher levou, né? A parte disso aqui, os 700 Bitcoins devia ser o plano B dele, não é isso ou não? Eu não sabia dessa história desse cara, não. Gladysson, macho alfa do Brasil, ele roubou milhões do cara que botou o Bolsonaro de joelho com falo na cara dele lá da Universal, não é isso? Bote aí, ajoelha, Bolsonaro ajoelha, Edir Macedo, a primeira imagem que aparece. E no dia seguinte, o Diário Oficial, uma caralhada de indicações de tudo quanto é cargos maravilhosos para o pessoal da igreja. Olha, não é isso?